o deus é muito sério né é tá registrando aos homens do peixe tá vindo aí a peixada agora eu vou mais pra lá pra mim porque tá pegando muita claridade eita bom marco em fio não é flaco não em ai depois eu vou colocar lá no meu canal ai ó ah tá eu to filmando vocês vindo ai cá aqueles tanques dos peixes olha os pescadores ai conseguiram achar a ninhada lá vamos aqui vamos aqui se quiser dar a ponta aqui puxa aqui fora ah pra filmar o peixe aí pegou muito peixe agora aqui ó deixa eu chamar um pouquinho dá uma ponta aqui olha que peça linda olha aqui ó o pescador ai aqui nós não dá ponto sem mal não é isso ai muito bem agora puxa o bairro para nós aqui é um ponto melhor da nossa ponta aí cadê o bairro para tirar o peixe é a patinga ela cresce um pouco menos do que o pacu mas ela é muito briguenta se você tirar um peixe daquele lado do anzol os bichinhos já trabalham isso é danado ai doi o escorre ae